Boa noite, São Paulo Boa noite, São Paulo Sejam bem-vindos vocês todos, obrigado por nos prestigiarem mais uma noite aqui Trazerem a sua energia, a gente sobe no palco Pra gente se doar com o melhor que a gente tem, que é a nossa música, com o que a gente ama Eu sempre repito que a gente recebe muito mais do que a gente doa Eu volto pro hotel a mil por hora, não consigo nem dormir de tanta energia que a gente recebe de vocês daqui E a forma que a gente tem de retribuir isso E francamente, honestamente, subindo no palco E dando um banho de vocês, de energia, de luz, de alegria, de paz, de amor Que vocês consigam levar isso pra casa, pra família de vocês, o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês Essa é a nossa intenção aqui, tanto minha como meu irmão Espero que vocês voltem pra casa, bem melhor que eles chegaram aqui Devia conseguir Convertindo sempre Quebrem tudo, destruam tudo, num bom sentido Num bom sentido Pessoal de cima aí, tô vendo vocês A competição saudável ajuda, né? Eu sou o filho dos teus olhos, eu sou o irmão Sou o teu sorriso ao ganhar um dia de novo Eu sou o teu corpo inteiro, vai se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu sangue, mas o fundo Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fonte de prazer, sem disfarçar Sou o fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu voar, em plena luz do dia Sou a tua fé, em proteção Sou o teu calor Sou o teu cheiro, a pé de mar Nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu privado, ela gritará de dor A se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu reto, a tua alma Sou o teu céu, teu inferno, tua cala Eu sou o teu tudo Sou o teu nada, minha És minha amada, eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou a tua vida Sou o meu eu Sou o teu que eu sou o teu amor Sou o meu Vitor Vou apresentar ele pra vocês Vitor Chaves Você Vitor Chaves Amém.